Fala galera, Vitório Gaming Plays na Era trazendo mais um vídeo de Rio Climbing Racing 2 E pessoal, nesse vídeo vamos aqui para mais um novo evento, né? Como vocês estão vendo aqui, eu vou abrir com vocês durante 6 dias E bora lá, um novo evento, o nome dele é Rio Climbing Será que é da nostalgia de relembrar o Rio Climbing 1? Vamos ver aqui E não se esqueça de se inscrever aqui no canal E deixar o like que todo dia tem vídeo novo de Rio Climbing Racing 2, beleza? E eu vou também estar lendo umas perguntas aqui que vocês mandaram ontem no vídeo Bora lá, o evento é Rio Climbing, beleza? Eu não tinha sabido que o do maior campeão é esse baú aqui, cara Esse aqui ganha muita moeda Então eu vou tentar chegar até ele Vamos ver a mecânica Ah, então Próxima pista, hein? Eu acho que é para chegar ao máximo Eu vou com o carro de rally primeiro Vamos testar aqui Vamos testar como é que é O evento é Rio Climbing, então Ah, será que esse evento aqui é para subir ladeira, eu acho Se esse evento for para subir ladeira O carro de rally não é bom para subir ladeira, cara Não é bom mesmo É, eu acho que eu vou Então eu vou trocar Esse evento é perfeito, cara Para o bug de dunas, cara Com certeza Ó, o bug de dunas para mim Nessa pista é o carro, o veículo perfeito, né? Para essa pista Tem um bug de dunas do Super Diesel Mas eu prefiro o bug de dunas Que ele tem bastante potência E você coloque coisas nele para drenar o pneu Tipo assim É... Para não escorregar, né? Eu coloquei aqui Aqueles pneuzinho que drenam É, que prende ele no chão Aí fica bem mais fácil para ele subir essas ladeiras Cara, o bug de dunas É o carro perfeito para ele subir Aí, caramba Ixi, cara Eu caí agora Cai muito E eu acho que não tem gasolina, cara Ixi, esse é outro É um dos desafios Aqueles desafios bem complicados Não tem gasolina Vai ter que ir na tora Ó, todo mundo tem bug de dunas, cara Então, cara Esse evento é perfeito para o bug de dunas É por isso que eu digo Tipo, o... Tem carro Tem veículo Ixi, só tem uma gasolina Tem veículo Que ele é bom para determinado objetivo Esse é o pro bug de dunas Então, no caso, se você não tem ele Ou se você tiver ele, né? Junte e melhore ele no máximo Nesse evento aqui, cara Nesse evento vale muito a pena Deixa eu ver se eu consigo bater o meu recorde Subir mais um pouco Aqui, ó Beleza Ih, caramba Consegui Novo recorde É porque eu estava com gasolina Aí É, agora que está acabando, cara Eu não sei se tem outra, né? Acho que só tinha uma Subiu o mais longe possível Beleza Fiquei em primeiro Agora eu vou estar lendo umas perguntas aqui Primeira pergunta do Robson Torres É, Vitório Quanto tempo leva para economizar um milhão de moedas? Eu quero melhorar meu superdivo para o nível máximo Cara Assim, tem gente que consegue um milhão de moedas, sei lá Em uma semana Mas eu, eu demoro um pouco Porque também não é assim Eu não só jogo Hill Climb Então É, eu não só jogo Hill Climb 2 Eu tenho outros jogos E também, eu também preciso cuidar do canal aqui Vocês Eu acredito que a esmagadora de vocês não deve ter canal Então, no caso, eu tenho Então É, tipo Leva tempo, né? Então, para mim Eu acho que levou em torno de meses Eu acho que uns sete meses Meio Uns seis meses Acho que Levou para eu estar com um milhão É uns meses aí Eu acho que não chega, sei lá A ter sete meses Eu acho que Acho que uns três, cara Eu acho que três, né? Diminuir, né? Eu acho que três Três meses eu levei Eu não sei você Mas para mim levou três meses Agora eu vou Salve aí para o Robson Torres Agora vamos para a próxima pergunta Essa pergunta é grande Do Agent Le... Agent Le... É... Qual o melhor carro Para evento? Eu sou lendário E eu queria saber Se vale a pena Comprar o Bug de Dunas Eu tenho o Carro de Rally No nível 50 Vale a pena Colocar ele no nível máximo Antes de comprar o Bug de Dunas Se ele vale a pena ou não Não, cara No caso Nesse evento aqui Cara Eu acho Que o Bug de Dunas É perfeito Agora Se você tem o Carro de Rally Que está quase no nível máximo Falta aí o que? 20 níveis 20... Falta 20, né? Basicamente Eu acho que são 70 Se só falta 20 É... Cara Depende muito Da situação que você está Esse evento aqui Ele dá umas moedas Se você conseguir chegar Até pelo menos O baú do maior campeão Ele dá aí O do maior campeão Dá aí seus 30 mil moedas Mas não é o suficiente Para colocar o... O carro de Rally No nível máximo, cara O carro de Rally Ele é bem carinho, cara Então Junta aí Se você quiser fazer Esses eventos divertidos aqui Diferentes da sua rotina Aí você Infelizmente Terá que comprar O Bug de Dunas E colocar ele Pelo menos No nível máximo, cara O Bug de Dunas Porque aqui Ele não passa Assim Tão fácil Sem ser no nível máximo, não Infelizmente Mas, cara Se você quer É... Sei lá É... Jogar mesmo E colocar o seu Bug de Dunas No nível máximo Coloca o Bug de Dunas, não O carro de Rally Então É melhor você colocar O carro de Rally Primeiro Às vezes Depende muito Da pessoa, né Se ela tá... Se ela tá Afim de colocar Ou não Ou Se ela quer jogar eventos Porque esses eventos aqui Só... Infelizmente Só dá para o... Para o Bug de Dunas Ou Super Diesel, né Eu acho Mas o Bug de Dunas É o mais apropriado Que ele... Para subir isso aqui E eu acho que vai mais com ele Né Então Um salvo aí Para o... Agente Leman Agente Leman Eu não sei se eu tô lendo certo Beleza? Cara Eu acho que eu só vou conseguir chegar Até aqui mesmo Que a gasolina acaba Ó Toda vez a gasolina vai acabar, pô Deixa eu ver se eu consigo chegar mais longe Caramba Cheguei mais um pouquinho Ó Cheguei mais 12 metros Então é isso Para a próxima Vamos para a próxima pergunta Bruno Vlogs perguntou Vitória Qual carro é melhor para Estrada da Floresta? Para coletar dinheiro Bug de Dunas Super Diesel Carro de Rally Cara Se você quer... Bom Os três são ótimos Mas para Floresta Eu aconselho Não O carro de Rally também é bom Mas se você quer aventura É... Aventura Velocidade Pega o Super Diesel E... Mais velocidade ainda Você pega o... Carro de Rally Que ele... Você... Colocando ele... Ele é bem veloz E colocando peças nele de velocidade Ele fica mais veloz ainda Ainda Aí você... É... Você... Se ele abate o recorde Bem mais fácil É... Mas para coletar de moedas Você pode pegar o... O Super Diesel Que é apropriado O Bug de Dunas Assim eu acho que não Não combina muito Mas é... Ele pode ser Pode Mas... O Bug de Dunas É feito para essas pichas aqui Eita caramba Acabei me ferrando aqui Ele é feito para essas corridas aqui Cara De... Escalada Caramba Agora eu me ferrei Acho que eu não peguei o embalo Essa aqui eu me ferrei Não peguei o embalo Me ferrei Então eu espero que você tenha entendido Bruno Vlogs Então salve aí para o Bruno Vlogs Se eu consigo Mais um pouquinho E vocês estão vendo Que eu estou chegando A 3 milhões de moedas Muito top Peraí Deixa eu ver outra pergunta Isadora Cardoso Perguntou A quanto tempo você joga Ricardo M2 Manda um salve Canal de mais Então salve aí Para Isadora E cara Eu jogo desde do... É... Eu jogo desde o início do game Lá no começo No final de 2016 Basicamente eu acho que um ano já No final de 2016 2017 Acho que vai fazer um ano Então Eu jogo desde o começo É por isso que eu já estou Vocês podem ver nos meus vídeos Eu já trouxe vídeo Na playlist aí Eu já trouxe vídeo de Rio Climb desde o começo E não era assim cara Para os novos inscritos aí Para os novos jogadores de Rio Climb Ele não era assim Ele não tinha peças Ele não tinha Eventos Só era normal Era... Tinha as ligas E também não tinha tanto carro Como tem hoje Não tinha... Não tinha... Parece que se eu não me engano O primeiro veículo novo a chegar assim Foi o Bugue de Dunas Se eu não me engano Acho que foi o Bugue de Dunas Nossa Olha só Acho que essa parte aqui Vai ser complicada Esse... Esse do evento aqui Vai ser complicadíssimo Então Espero que tenha entendido Deixa eu ver se eu consigo subir de novo Nossa Esse aqui vai ser complicado Esse aqui vai ser extremo Vai Eu tenho umas partes aqui Que dá para ir Mas Nossa Espera aí Vai Ih Prendeu Caramba Não Não prendeu não O Bugue de Dunas Ele se solta Cara Deixa eu ver se eu consigo um novo recorde aqui Não Ah Eu ia acelerar mais Mas Beleza Próxima pergunta Do Jiracis Santos Vitória Porque você não Porque você demora para juntar um milhão de moedas Eu consigo juntar Em cinco dias e meio Cinco vírgula seis dias Cara Como eu falei Eu não tenho muito tempo para jogar Assim Se eu quiser Assim também Eu não jogo assim É Porque Tipo Você deve ter só um jogo Né Mas tipo É Eu Eu não só jogo Eu tenho seis jogos Eu tenho que trabalhar no canal Eu estou de férias Mas imagina quando eu volto as aulas Cara Quando eu volto as aulas É que eu não vou ter tempo mesmo Aí é que eu não vou ter Tipo assim Eu jogo pelo menos Umas duas horas De Reclame por dia Eu acho Duas horas Ou uma hora no máximo Eu jogo de Reclame por dia Acho que duas Aí Cara Se você jogar mais É Porque você deve ter Só ele Né Porque eu jogo também Se eu ver Sufres Clash Royale Outro jogo Porque também Senão fica chato É só um jogo Aí eu acho que fica chato Ai Caramba Muito complicado Essa parte aqui Aí fica chato Só jogar o mesmo jogo Diferenciar um pouco Seria bacana Caramba Ganha salto Caraca Ó Tá no automático Caramba Tô ganhando muito Parou Bom É 15 segundos Então eu consegui aqui Deixa eu ver se dá pra ir mais uma Consegui 8 8 8 medalhas Beleza Eu pensei que esse evento Ia ser do Um evento da nostalgia Que é aquele evento que Tem o cenário do Reclime Mas não foi não Beleza Ó Já ganha 9 mil moedas Só nesse baúzinho Então vale muito a pena Eu gosto desses eventos Que dão Baús Vou tentar chegar pelo menos No campeão Que muita gente falou Que ganha bastante E é o melhor Então é que eu não sabia Cara Que eu não tinha me lembrado Acho que eu já abri ele Eu já abri o Eu nunca abri o lendário Eu vou tentar chegar pelo menos Nas 100 medalhinhas Que eu acho que dá Se pá Dá pra chegar até o do lendário Mas tem que gastar Umas geminhas aqui Eu queria gastar gemas Sei lá Nas promoções Ou então em baús Que Num baú lendário aí Quando eu for Conseguir né Se Se tiver Uma promoção com peças Do carro de rali Seria bacana Esse aqui tá Esse aqui tá muito doido Ih cara Eu vou cair Agora pode ter ido Senão eu não vou conseguir Um Uma maior distância Nossa Agora feio Não Agora que não tá no time Eu não consegui não Ixi Feio muito Um de novo Ó Pelo menos fiquei em segundo Ó Tem gente até com carro de rali Cara Mas o carro de rali Pode ser Mas vai ver muito Depende muito Sei lá Da sua sorte Porque o carro de rali Não Não é muito apropriado Pra essas fases Mas beleza E cara Manda pergunta No meu comentário Tá Se você quiser Que eu responda Aqui Aí se você Se você não mandar Porque tem muita gente Que pergunta Ah Vitória É porque você não Leu meu comentário Cara É porque É Não Você não mandou No meu comentário Você tem que mandar No meu comentário Que aí Vai ficar bem melhor Pra eu responder Aqui no vídeo Que aí Os aleatórios Eu respondo No Lá mesmo Caramba Eu não tô conseguindo Aqui passar Peraí Agora eu acho que dá Acho que agora foi Deixa eu conseguir passar Tipo Na gasolina Já Ah caramba Caiu tudo Acho que tem que passar Sem muita velocidade É eu consegui mais coisa Mas Beleza Vamos de novo Vamos lá Cara Se você é novo Aqui no canal Não se esquece De se inscrever Aqui embaixo Tá Que vai ajudar demais E não se esquece Também De deixar o seu like Com os 20 likes Amanhã Eu já trago Outro vídeo De Rio Clive Racing 2 Beleza Vocês estão apoiando Bastante Então Eu vou Tô trazendo Com O apoio De vocês Beleza Beleza Vamos lá Olha Agora eu vou tentar Passar Vou tentar Passar Agora eu passei Agora eu passei Caramba Caramba Eu tenho que Isso aqui Eu tenho que Pegar um embalo Caramba Isso aqui vai ser Quase impossível Pra passar Cara Deixa eu ver se eu consigo Nossa Como é que passa Passa aqui Não dá Não tem como Caso Acabou Já era Bom Consegui aqui Nossa Quase Cai Aí É Ainda ganhei Uns Pontinhos Beleza Caramba Não para Beleza Parou Bom Então é isso Cara Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Não se esquece De se inscrever E antes Eu quase me esquecendo Cara Eu sempre jogo Aqui com os inscritos No comecinho Tá Beleza Vamos lá Que hoje já Tá iniciando Outro dia E o diário Já deve também Se você quiser jogar Comigo Cara Primeiro link Aqui embaixo Cara Você joga Aí Eu até fiz um tutorial De como Adicionar amigos No Rio Climb 2 Que agora Atualizou Aí Agora tá diferente Então Primeiro link Você me adiciona Lá Cara Aí a gente Vai se tornar amigo E vai Você vai poder Jogar comigo Cara Basicamente É jogar Se não é Ao vivo Mas pelo menos Por recorde Você joga Comigo Beleza Cara Propagandazinha Chatinha Como sempre Beleza E olha Deixa eu ver Quantos amigos Eu tenho Acho que eu tô Com 127 Cara Tô crescendo Um amigo Por dia Um amigo Por dia Eu tô Crescendo Vamos jogar Também No semanal Cara Eu não vou Tá lendo Agora Porque é Muita gente Eu já fiz Um vídeo Mas eu posso Fazer um vídeo No final Do ano É Atualizando É A tabela De amigos Né Eu vou Ler Mandar um salve Pra todo Eu vou ler O seu nome No vídeo Mas no caso Mas no caso É só no final Do ano Agora Porque Ou então Uma vez por mês Eu vou ver Porque depende Muito Da quantidade Vou deixar Chegado Pelo menos No meio do ano Pra ver Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é isso Valeu Falou E é nóis Fui Tchau 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 Não feel me When I'm both done That's a real me